Amanda, você tá me traindo. É o quê? Você tá me traindo, rapaz. O que que é isso, menino? O vizinho me disse, Amanda, que você tá me traindo. Que vizinho, Natanael? O vizinho aqui do lado, o colega meu, me disse isso agora. Sim, ele disse o quê? Me diga exatamente o que ele disse. Que você tava ficando com o terceiro vizinho. Mas, Natanael, isso é inveja, Natanael. Inveja de quê? Amanda, o que é que tinha que ele poderia? É sim, me inveja. Inveja de quê, esse homem? Porque eu não tô mais com ele. Como assim, Amanda, eu não tô mais com ele? Porque ele tava falando mal de mim. E eu descobri, eu disse a ele, não quero mais amizade com você. Ele tava inventando coisas sobre mim. Já tinha rolado essa história aí de traição. Ele tava falando pros amigos dele, que tava ficando comigo. Você tá ficando? Porque eu ficava aqui conversando com ele, ficava de amizade com ele. Dei liberdade, Natanael. Liberdade pra ele falar de mim. Eu cortei os vínculos com ele. Ele disse, não quero mais papo com você. Aí, por causa disso, ele tá inventando as coisas. Pra instalar nosso relacionamento. Não, não, é um relacionamento. Ô, Mauro, desculpa. Eu acho que ele tá falando isso pra ver se eu vou lá fazer amizade com ele. Mas eu não como pra homem, não, rapaz. Não vou tá comendo pra homem, não. Eu vou lá conversar com ele só pra resolver, pra fechar isso aí.